E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, estou aqui para o vídeo e dessa vez eu vim aqui para falar sobre os presidentes do Brasil, só que em slide mesmo, e deu tudo errado, como você viu aí na abertura, eu não consegui colocar tudo, é assim mesmo, desculpem, mas eu acho que vocês sabem que funciona, bom, aqui dos presidentes do Brasil de 1930 a 2003, vou começar aqui com Washington Luiz, entrou em 1926 na presidência e terminou em 1930, ele nasceu em 26 de outubro de 1869, em Macaé, ou, tu diz também em Maricá, né, mas, não sei, no estado do Rio de Janeiro, é, em Janeiro, né. Washington Luiz Pereira de Souza foi um advogado político brasileiro, décimo prefeito, ou também presidente de São Paulo, e décimo terceiro presidente do Brasil, estúdio em 1926, porém em 1930, ele sofreu um golpe de estado, assim, tirado do poder, sendo ele o último presidente do cabelo. Fala interessante, é, em 1926, é, quando ele era prefeito, né, o presidente de São Paulo, ele foi considerado o mais paulista, não parei, mais carioca dos paulistas, ou vice-versa, agora, mas cada cinco. Um dos problemas principais do seu governo foi que ele cumpriu algumas rovias e enfrentou a crise de 29, né, de 1929, que estourou aquela bolsa de valores de Nova Iorque, e enfrentou vários países, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, em alguns anos antes, principalmente no dia 1º de maio de 1920, chegou a presidência do Estado, né, governador de São Paulo, até o maio de 1924, com sua posição de comando na Comissão Executiva do Partido Reubblicano Paulista, né, ele cresceu em 1957 em São Paulo. Passando pro próximo aqui, nós temos Júlio Prestes, né, que foi o único presidente do Brasil que só governou em 1930, acho que por dois dias, eu entendo, hein. Bom, ele nasceu no dia 15 de março de 1882, ele é em Petininga, Petininga, interior de São Paulo, Júlio Prestes, sou por queque, foi um advogado e fazendeiro, poeta e político brasileiro, filho do quarto presidente, é, filho do quarto presidente, presidente do Estado de São Paulo, Fernando Prestes de Albuquerque e Olímpia de Santana, ele foi casado com Ulisse Viana, em 1930 recebeu a maioria dos votos pra ser presidente do Brasil da República Velha, foi de 1889 a 1930, após o governo de Washington Luiz, entretanto foi impedido, seu cargo devido ao golpe de 1930, também conhecido como a Revolução de 1930, pelo político até então desconhecido, né, Getúlio Vargas, inclusive, né, ele, Vargas, depois disso, ele durou muito tempo pro Brasil. Bom, não tem muito o que falar do Júlio Prestes, né, se foi em 1948, né, então, se tivesse feito o mesmo, te falaria mais de ele. Mas agora nós temos aqui o mais famoso, né, Getúlio Vargas, governou o Brasil pela primeira vez em 1930 a 1945, ou seja, 15 anos, né, depois de 1951 a 1954, quatro anos, então, a menina foi 15, a outra foi três anos, né, três anos. Nascer num dia, 19 de abril de 1882, em São Borja, no Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelis Vargas, um advogado e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que possuía a República Velha, depondo seu décimo terceiro e último presidente, Washington Luiz, e pedindo após o presidente eleito em 1º de maio de 1930, Júlio Prestes. Getúlio ficou popular durante o Estado Novo, na Era Vargas, governou por decretos-leis na área trabalhista, criou o salário mínimo e a área de consulência de trabalho, CLT, isso durante, isso antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Em 24 de agosto, né, assim, tipo, ele até mudou o nome dos times, né, tipo, o mesmo Cruzeiro, por causa da, que o Brasil, a Itália, né, do Palmeiras era amigo, né, dos aliados e mudou tudo. E por pouco o Brasil não ficou no eixo, né, e sim no lado dos aliados. Também em 1931 ele colocou o horário de verão no Brasil. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio escreveu uma carta, testamento, né, que dizia, né, na mente, dou o primeiro passo no caminho da, da de saio para entrar na história. E assim, chegou o fim, né, da primeira vez, né, em 10 anos, e... É isso, por três anos. Próximo, é Orígo Gaspar Dutra, que governou, né, em 1946 a 1951. Eu acho que tá, não sei se foi em 1946 ou 45, deve ter errado aí, se foi em 46 ou 45, pelo erro. Bom, mas ele nasceu, né, em Cuiabá, Cuiabá, em 18 de maio de 1883. Ou seja, ele foi o único presidente do Brasil de origem matogrossense. Bom, algumas discussões dizem, né, que Jânio Quadros também foi uma... Porque naquela época, né, o Jânio Quadros nasceu no Mato Grosso. Não tinha se separado, né, não tinha falado. Mas, em acaso, aqui. Entrou na escola militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, em 1904. Durante a década de 1920, combateu os tenenses, tanto em janeiro, na revolta do Forte de Colcabana, como em São Paulo, em 1904. A partir de 1932, esteve próximo ao presidente Vargas, graças ao seu combate ao movimento constitucionalista, que atacava o governo federal. Também teve papel importante ao reprimir a tona, e esteve em 1935. Entra definitivamente no governo Vargas, como ministro da Guerra, em 1936. Durante a Segunda Guerra Mundial, defendeu a participação do Brasil, além das potências do eixo. Nessa posição, coube o general Eurico Gaspar Dutra, a Organização da Força Expedicionária Brasileira, a Fébine, para lutar na Itália. Ao final do conflito, quando o governo Vargas perdia apoio, Dutra foi escolhido pela oposição dos candidatos à presidência. Vargas seria deposto ao copo militar, que assegurou a eleição de Dutra. Após o governo, Dutra ainda conservaria sua influência nos meios militares, e fez parte da arena durante o regime militar. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1974. Bom, e depois de Vargas, quem assumiu foi Juscelino Kubitschek, que eu também não sei se é em 1956, né? Bom, Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de outubro de 1902, em Diamantina, em Minas Gerais. Ele também é bem famoso, né? Como vocês sabem, ele também é bem famoso. Ele, inclusive, né? Construiu o Brasilia. Vamos passar... Bom, também conhecido pelos unicais, né? JK, foi um médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. Ele foi o vigésimo primeiro presidente do Brasil entre 1956 a 1961. JK concluiu o curso de Humanas no Seminário Diamantina e, em 1920, mudou para Belo Horizonte. Mas o seu maior feito foi a construção de Brasília nos anos 50. Entre 1957 e 1960, a cidade foi projetada por Oscar Nermay e Lúcio Costa e construída em uma região desértica do estado de Goiás. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Logo, posteriormente, a Volkswagen foi de mesmo nome. Então, ele foi bem conhecido, tá? Acho que muitos devem lembrar dele. Inclusive, do seu falecimento, né? Ele faleceu em um acidente de carro em 22 de agosto de 1976, em Exende, Rio de Janeiro. Foi muito conhecido, assim como Getúlio Vargas. João Goulart, outro presidente, Brasil de 1961 a 1964. João Belchior Marcos Goulart, gente como Jango. Sendo no dia 1º de março de 1969, em São Borja, a mesma cidade que Getúlio Vargas, nasceu no Rio Grande do Sul. Foi um advogado e político brasileiro e o 24º presidente do Brasil, entre 1961 a 1964. Mas antes disso, foi vice-presidente do Brasil, entre 1956 a 1961, durante os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Cuadros. 25. Cuadros nasceu, né? 25 de janeiro de Mocê. Tinha Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e faleceu em dia de fevereiro de 1992, nos hospitais em Berthiaz de Morumbi, São Paulo. Jango fez as reformas de base e defendia a reforma agrária, tributária, bancária, urbana, educacional e eleitoral. Entre todas elas, a mais bem elaborada foi a reforma agrária. Jango também foi eleito para a Câmara dos Deputados, com 39.832 votos, tornando-se o segundo mais votado no PTB no Rio Grande do Sul. Partido Trabalhista Brasileiro. Faleceu no ano de 1976, quando o Juscelino Kubitschek faleceu. Esse aqui foi Humberto Castelo Branco. Acho que vocês já sabem o que é, né? 14 a 1967. Esse aqui foi o primeiro presidente da ditadura, o regime militar no Brasil, né? Humberto Castelo Branco, e nasceu no dia 20 de setembro de 1897, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Humberto Alencar Castelo Branco foi um militar e político brasileiro. Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente do período da ditadura e seu governo implantou uma política econômica de austeridade e impôs a repressão política. Marechal Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente do período da ditadura e fez os militares tomarem o poder do Coisa, né? Naquela época. Assim como em Costa e Silva, em 1967, em 1969. Inclusive, o seu mandato em 1987, o Castelo Branco, por isso que sumiu foi Costa e Silva, e em 1969, Costa e Silva também. Olha só. Nasceu, né? Costa e Silva. Arthur Costa e Silva, né? Silva nasceu em 3 de outubro de 1899, em Itacoari, no Rio Grande do Sul. Costa e Silva, né? Costa e Silva foi um militar e político brasileiro. Foi o vigésimo sétimo presidente do Brasil. O segundo da período da ditadura militar, era filho de Aleixo Rocha da Costa e Silva. Quer dizer, Costa da Silva e Almeirinho da Mesquita da Costa e Silva e o irmão do Rio Grandino da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil. Durante a tarde, governou o país entre 1907 e 1909 e foi afastado da presidência por problemas de saúde. Aplicada uma política econômica desenvolvimentista e a repressão da ditadura, a sociedade foi empiada. Costa e Silva sucedeu o Berto Castelo Branco. Teve um renovador somente curto, que se estendeu de 1909. Seu governo implantou política de desenvolvimento que origem a um milagre econômico e construiu a transação do Paros Anos de Chumbo. Inclusive, dizem que esse foi o único que mais deu errado durante a ditadura militar, fechando até a STF. Apareceu em 1969, né? Ele já disse. Emílio Garrastazo Médici, de 1909 a 1974. E assim começa a dar tudo errado. Emílio Garrastazo Médici nasceu no dia 4 de dezembro de 1905 em Bagé, no Rio Grande do Sul. Então, é o seguinte. Eles dizem que foi o pior presidente da ditadura militar. Bom, foi o 28º presidente do Brasil e o 3º período da ditadura militar brasileira entre de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. Participou da Revolução de 1930 liderada por Getúlio Vargas. E aqui, pelo menos dois fizeram Médici um dos mais incomuns presidentes de ditadura militar. Inaugurada em 1964. Utilização de maciça de propaganda com gastos de milhões de cruzeiros estimulados ao patriotismo com o apoio de ditadura militar. Como, por exemplo, a criação do slogan Brasil Ame ou Deixo. Ele me faleceu em 1985. Ernesto Geisel nasceu em... quer dizer, governou o Brasil de 1974 de 1974 a 1979. Ernesto Bechman Geisel foi um político militar brasileiro que entre 1974 e 1979 foi o 29º presidente do Brasil. sendo o quarto sendo o quarto na ditadura militar. principalmente de artistas, principalmente artistas e político e a mídia tinha mais liberdade de expressão. morreu em 1996. João Figueiredo João Figueiredo caramba... 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 29 de 1975 o último presidente do período da ditadura militar. A abertura política teve entre os principais promissos feitos... pedidos por João Batista Figueiredo... durante a sugestão para o Mugou a lei da amnistia aprovada em agosto de 1979 em que os perseguidos políticos puderam retornar aos empregos e aos exilados voltarem ao país. Inclusive, ele foi considerado o presidente mais democrático durante a ditadura militar. Ou seja, de todos, deu mais apoio para todo mundo que... é, tipo... carros que explodiram. Ele parava a fazer isso. Faleceu em... mais ou menos no meio de 1999. José Sarney do Brasil de 1985 a 1990. José Sarney de Araújo Costa nascido como o verdadeiro de Ribamar Ferreira de Araújo Costa em 24 de... 24 de abril de 1930 na cidade de Pinheiro no Maranhão. É um advogado político e escritor brasileiro que serviu como vigésimo presidente... vigésimo vice-presidente do Brasil durante... de 85 e como trigésimo primeiro presidente do Brasil entre 1975 e 1990. Inclusive, sucedendo, né, um pouco ali o governo de Tranquedo Neves 4 de março de 2010 em São João Del Rey e Minas Gerais a 21 de abril de 1905 São Paulo em São Paulo. Sarney esteve na presidência quando o Brasil passava pela remontagem de sua democracia. Acontecimentos importantes passaram durante o seu governo. Um dos destaques foi a aprovação da emendão, uma emenda constitucional que trouxe o retorno de importantes direitos à população como direito de voto aos analfabetos. Porém, o principal desafio do governo da Nova República era contra a inflação dos preços dos preços que em 85 chegou a 235% ao ano. E se eu... acho que era cruzado o plano cruzado falhou, né? Fracassou. Isso lá em 85. E, bom, vocês sabem quem sucedeu ele, né? Acho que vocês já sabem. Metade já sabem. Então, eu vou passar aqui. Isso mesmo, Fernando Collor. Governo do Brasil de 1990 a 1992. Fernando Afonso Collor de Melo, mais conhecido como Fernando Collor, é um político brasileiro, nascido em 12 de agosto de 1949 no Rio de Janeiro. Foi o 32º presidente do Brasil de 1990 até sua renúncia em 1992. Filiado do Partido Trabalhista Brasileiro, é senador por Alagoas desde 2007. Foi presidente de Relações Exteriores do Senado de 2017 e 2019. Bom, empossado de uma quinta-feira o governo Collor em seu plano econômico. No dia seguinte, seu retorno do Cruzeiro como uma nova idade monetária. A substituição o cruzado novo desde 15 de janeiro de 2019, quando houve o último choque econômico patrocinado por seu antecessor, o sujeção dele. Mas seu plano Collor fracassou. Além disso, ocorria a abertura do mercado externo e o fim de subsídios estatais, visando o desenvolvimento econômico do Brasil. Por fim, houve uma retenção das poupanças de repósitos superiores a 50 mil cruzeiros, equivalente a cerca de 6 mil reais hoje, que foi de longe o ponto mais impopular do plano. Inclusive, houve aquele roubo de 90 que nunca mais esquece. O presidente, inclusive, ele é vice do Bolsonaro. Bom, aqui estamos no que dizem que depois de Dom Pedro II foi o melhor que governou o Brasil, o melhor presidente da república. Dom Pedro II a 1995. Itamar Augusto Cautierro Franco foi um virgenheiro virgenheiro o quê? Itamar Augusto Cautierro Franco foi um engenheiro militar político brasileiro. Nasci no mar Mediterrâneo brasileiro, mais especialmente na costa de Salvador, na Bahia, em 28 de junho de 1930. Mas viveu durante toda sua infância adolescente de hoje de Minas Gerais. Foi o 21º vice-presidente do Brasil durante o governo de Fernando Collor e após o titular ter sido afastado da presidência por um processo de impeachment, assumiu como 33º presidente do Brasil, tendo-se governado entre 1992 e 1995. Criou o plano real para substituir o cruzado novo do governo Collor, que fez uma inflação gigantesca e fez milhares de brasileiros ficar em dinheiro. Assim, o governo de Itamar implantando o plano real, que foi criado valia mais que o dólar hoje em dia, umas plantas menos valiosas do mercado. do Né. Então, aquela que deu certo. O Brasil tinha grandes chances de ser uma grande potência. Porém, hoje o resultado é diferente. Aliás, teve um carro, mas é seu nome, que é o Fusca Itamar. Aqui é a Volkswagen. É um Fusca normal Volkswagen. Como o Itamar sempre andava nele, ele ficou conhecido como esse nome. Foi batido até desse jeito. Bom, infelizmente ele faleceu em 2 de junho de 2011 no Rio de Janeiro. Eu acho que foi no Rio de Janeiro. Pelo VINICPED, né? Chegamos ao último presidente da nossa lista, Fernando Henrique Cardoso, no Brasil de 1995 a 2003. Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, é um professor sociólogo e cientista brasileiro, cientista político, escritor político brasileiro, 18 de junho de 1931 no Rio de Janeiro. Filiado a partir da Social Democracia Brasileira PSDB, foi o 34º presidente da República Legislativa do Brasil entre 1995 e 2003. E as principais marcas positivas do governo FHC foram a continuidade do plano real iniciado por Itamar Fran, que tinha o próprio Cardoso como ministro da Fazenda. O fim da hiper inflação e a criação de programas sociais com pioneiros como o Bolsa Escola, o Vale Gás e a Bolsa Alimentação. O senhor Luiz Inácio da Silva colocaria um programa parecido. Tanto que esse foi um dos casos que também deixaram o Brasil como um grande potencial de uma grande potencial de uma grande potencial de um grande país mundialmente conhecido. Bom, mas hoje poucas pessoas sabem do Brasil. Inclusive, aqui são a lista que eu fiz 1969 1964 Médici 1964 Ernest Geisel e 1909 2005 João Figueiredo. Bom, como não tenho a intro final, ia colocar aquela intro da Graças e Filmes, então eu vou deixar deixar aqui é aqui tipo não vou colocar ainda, mas hoje vai ser encerrando o vídeo por aqui se você gostou do vídeo não esquece seu like se inscreve no canal bom, ficando por aqui e até mais e até mais. Tchau. 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 Obrigado.